Globo Ciência Olá, hoje a gente vai falar de um dos principais pensadores brasileiros. Vou dar umas dicas. Ele foi o único latino-americano a receber o maior prêmio internacional no campo da geografia, o Votran Luz, equivalente a um prêmio Nobel. Vou dar mais algumas dicas. Ele era negro, foi exilado pela ditadura militar, mencionou em várias universidades na Europa, na África, na América do Sul e do Norte. Ah, foi personagem de um documentário feito pelo cineasta Silvio Tendler. Sabe de quem eu estou falando? Pois o Globo Ciência de hoje homenageia Milton Santos. A gente vai conhecer a vida e a obra dele. Eu estou na casa que Milton Santos viveu aqui em São Paulo. Ele escreveu mais de 40 livros e 300 artigos. Foi doutor honoris causa de mais de 20 universidades em todo o mundo, além de ter sido consultor da Organização Internacional do Trabalho, a Organização dos Estados Americanos e a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Milton Santos nasceu em Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia, em 1926. Filho de professores primários, foi alfabetizado em casa e aos 8 anos já havia concluído o curso primário, até a quarta série do primeiro grau no sistema de hoje. Milton Santos era neto de escravos por parte de pai e foi incentivado a estudar sempre e muito. Em casa, aprendeu francês. Já em Salvador, custeava seus estudos ensinando geografia para os colegas. Formou-se em Direito, mas não chegou a exercer a profissão. Prestou concurso público para professor secundário e foi lecionar Geografia em Ilhéus, iniciando uma carreira repleta de desafios. Preso pela ditadura, conseguiu sair do país e ficou 13 anos no exterior. Voltou ao Brasil em 1977, mas mesmo já sendo famoso no mundo inteiro, sua carreira só se firmou em 1984, quando foi aprovado num concurso para professor da USP. Milton Santos morreu em junho de 2001, aos 75 anos. E quem vai conversar comigo é a esposa dele, Marie-Hélène Thiersen Santos. Como é que vocês se conheceram? Na França, em 1968, eu era estudante de Geografia, fazia meu mestrado sob orientação de Milton. Vocês chegaram a trabalhar juntos? Eu colaborei no sentido de corrigir os textos dele em francês. Na França, ele publicava em francês, eu corrigia o francês. Na América do Norte ou na África, era em inglês, eu corrigia em inglês, porque as línguas, para mim, eu tenho mais facilidade. E colaboração a si só. Senão, meu papel era mais criar um lar em qualquer canto do mundo, porque houve muitos cantos. Falando em cantos, como é que foi a vida dele no exterior? Porque ele foi exilado e percorreu vários países, né? Como é que foi tudo isso? Foi uma vida universitária, acadêmica, não tinha outra coisa. Cada vez que a gente mudava de país, conhecia pouca gente. Então, ele se concentrava no trabalho. E a volta dele, a do exílio, ele encontrou dificuldades para voltar para o Brasil? A palavra exílio, que ele não usava. Ele foi impedido de trabalhar no Brasil, quando saiu da prisão em 1964. Foi convidado pela França, pelo consul da França e por uma universidade. Então, ele não falava, não se apresentava como exilado. E também não interessava ele remoer o passado. Era um homem extremamente optimista, vivendo o presente e querendo construir o futuro. Ele, quando a gente morava na Tanzânia, ele teve dois convites para vir participar de um evento, de um congresso. E depois, então, em 76, ele era professor da Columbia University, em Nova York. Depois da Columbia University, ele tinha um contrato para criar um departamento de geografia na Nigéria, em Port Harcourt. Ele tinha esse contrato no bolso e tinha o filho para nascer, o Rafael. Então, decidimos que Rafael seria brasileiro. Então, nasceu na Bahia. E foi lá que ele terminou de organizar e de redigir por uma geografia nova. Isso aí. Muito obrigado pela entrevista. De nada. Milton Santos procurou explicar o conceito de território e espaço, que ele chamava de a casa do homem e também a sua prisão. Com seu trabalho voltado para o aspecto humano, ele provocou uma renovação no estudo da geografia e a consolidação da disciplina como ciência. Para entender um pouco mais sobre Milton Santos, a gente vai para Salvador. Eu estou na Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Milton Santos lecionou nessa instituição, mas não nesse campus aqui, que foi criado em 1970. Em 1º de janeiro de 1959, foi inaugurado o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais, criado por Milton Santos para formar pessoal em pesquisa. Esse laboratório não existe mais. Quem vai conversar comigo é uma ex-aluna dele, que hoje é vice-diretora do Instituto de Geosciências aqui da UFBA. Vamos lá. Quem vai conversar comigo é Maria Auxiliadora da Silva. Ela é pós-doutora em Geografia Humana e professora do curso de mestrado em Geografia aqui da UFBA. Qual era o objetivo de Milton Santos ao criar o laboratório em 1959? Pois é, o objetivo era formar um grupo de pesquisa aplicada na Bahia, que só tinha na época em São Paulo. E o reitor ficou muito impressionado com aquele jovem, muito sorridente, muito inteligente, e chamou para uma conversa, perguntou os anseios dele. Ele disse que gostaria de formar um grupo de pesquisa aqui na Bahia, e Edgar Santos, o reitor, deu o aval e junto com a cooperação francesa, então foi fundado esse laboratório que foi para incentivar. Ele trouxe muitos jovens e os trabalhos eram feitos em todo o estado da Bahia, em Salvador, com professores da França, com ele, com um grupo também de alguns professores aqui da Bahia, então foi isso. Milton Santos propunha uma geografia nova. Que geografia era essa? O que ele pretendia? Isso aí tem que dar um salto muito grande na vida dele, né? Então ele trabalhou muitos anos no laboratório, até 64, quando foi preso, ficou doente, teve que sair da prisão. Várias universidades francesas ofereceram posto a ele, e então ele foi para Toulouse. Lá, quando ele começou a ler o Le Monde, quando ele viu a mídia francesa, ele viu que tinha uma coisa muito maior, que o mundo não era aquilo que a gente vivia aqui. Ele começou, então, a estudar a teoria da geografia. Por uma geografia nova, que é o livro, assim, que vai lançar ele. É um livro que ele, antes ele tinha estado na Tanzânia, lá na Tanzânia ele aproveitou como ele tinha tempo suficiente, porque ele tinha uma pós-graduação com poucos estudantes, era norma do governo da época, né? Então ele estudou muita física, muita filosofia. Então esse livro não é só geografia. Ele tem, assim, uma parte que ele fala em Santo Agostinho, muito grande. É um livro, assim, básico, que realmente revolucionou a geografia. Um livro teórico em que entra várias filosofias nesse livro, né? Milton Santos escreveu muitas obras, né? Quais foram as mais importantes? Olha, são tantas, mas eu posso citar, por exemplo, um grande livro, como A Natureza do Espaço, O Espaço Dividido. Muitas dessas obras ele escreve, a natureza foi aqui, muitas dessas obras ele escreve na França, no seu exílio, né? Por uma outra globalização, porque finalmente ele estava se dedicando a outra globalização, pensando o espaço do homem, a urbanização brasileira, a urbanização desigual, por uma geografia nova. Cada obra traz uma coisa. Claro, ele tem um pensamento contínuo, mas cada obra traz uma novidade. A senhora, por exemplo, conviveu 40 anos com ele. Como é que ele era? Ele transmitiu a gente muita generosidade. Era solidário. E... Muito secreto. Porque todo mundo... Milton Santos, quando se via Milton Santos, ele era risonho, ele tinha um riso largo, né? Um riso aberto, que conquistou os franceses. Então, Milton Santos tinha um riso aberto, mas era muito secreto. Se pensava que ele falava tudo, não. Ele falava o necessário. Mas ele tinha uma confiança enorme nos jovens. Ele achava que... Ele colocava as pessoas pra frente, os jovens pra frente, tá entendendo? Isso era muito importante, porque a gente não tinha professor que fizesse isso. E a gente agora faz isso. E era uma pessoa afável, agora uma pessoa extremamente crítica. E era irônico também. E deixou um grande legado. E deixou. Isso que é o que mais é importante, não é, professor? É, deixou. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês. Pra Milton Santos, o papel do intelectual é a busca da verdade e a expressão dessa busca. Pra ele não basta encontrar a verdade. É preciso proclamá-la. Por isso, ele defendia a ideia de que todo intelectual deveria se alinhar a todo tipo de luta pra restaurar direitos e afirmar igualdades. Depois do intervalo, você vai conhecer as principais preocupações dele com o papel da universidade e a globalização e vai conhecer também os caminhos propostos por geógrafos que trabalharam com ele. Eu volto já já. Milton Santos dizia que o sistema universitário, no qual deveria prevalecer a diversidade de ideias, tem sido vítima da doença da globalização. Isto é, a tendência a um pensamento único. Ele classificava as universidades em duas categorias. As produtoras e as consumidoras. As produtoras são aquelas em que os alunos leem bons livros, escrevem, renovam as ideias. As consumidoras são aquelas em que os alunos consomem as informações de forma indigesta e insuficiente. Pra Milton Santos, os professores deveriam se preocupar muito mais com o conteúdo do que com as regras educacionais. Eu estou em uma das melhores universidades do país, a Universidade de São Paulo, mais conhecida como USP. E é daqui que a gente vai continuar contando a história do maior geógrafo brasileiro, Milton Santos. Quem vai conversar comigo é o professor aqui da USP, Fábio Contel. Ele é doutor em Geografia Humana e participou do grupo de pesquisa do livro Ensino Superior Público e Particular no Território Brasileiro. Quais são as maiores críticas que Milton Santos fazia às universidades brasileiras? Em primeiro lugar, acho que a questão de fundo que ele debateu nesse livro que você mencionou é o acesso à universidade. Infelizmente, o Brasil, na década de 60, 70, aumentou bastante a quantidade de população que conseguiu chegar nesse nível de ensino. Mas, na década de 90, o crescimento populacional foi maior do que a oferta de serviços públicos e gratuitos. Então, essa era a primeira crítica que necessitaria de um novo enfoque. E, no caso do livro, ele propõe um enfoque geográfico para a resolução desse problema. Há um imperativo territorial. As vagas oferecidas pelo Ensino Superior Público, gratuito, não são tão bem distribuídas no território. Então, isso acaba gerando um processo de fomento de desigualdades regionais. Falando objetivamente, mais vagas no Centro-Sul, onde estaria concentrado todo o desenvolvimento econômico do país e menos vagas nas outras regiões. Seria isso? Exato. O Centro-Sul, por já guardar um desenvolvimento econômico maior, também abriga uma quantidade maior de universidades públicas e gratuitas. E também guarda quantidades maiores de universidades e faculdades privadas. O que é excesso no Centro-Sul é falta no Norte e no Centro-Oeste. As pesquisas dele tiveram continuidade? Tiveram continuidade. É inevitável ter que ler o professor Milton para alguns temas, como a urbanização, a teoria em geografia humana, as condições de vida das populações mais pobres das cidades. Ele deixou um legado muito explicativo para esse tipo de problema, que é bastante atual também. Então, há continuidade, felizmente, e há trabalhos sendo feitos no Brasil e na América Latina, principalmente, que se aproveitam dessa riqueza, dessa riqueza que ele deixou para a gente em diferentes áreas de conhecimento dentro da geografia humana. Eu queria que você apontasse para a gente quais as pesquisas mais importantes hoje no campo da geografia humana, sobretudo a geografia urbana, que era o foco de Milton Santos. A professora Maria Laura Silveira, que foi quem escreveu esse livro sobre ensino público superior no Brasil, está trabalhando atualmente com um conceito que o professor Milton chamou de circuito superior marginal, que é a forma com que as populações de baixa renda nas grandes cidades brasileiras têm encontrado para sobreviver frente ao mundo que tem cada vez menos emprego, cada vez menos trabalho. O bom jeitinho brasileiro, não é, professor? Seja através de pequenos comércios, atividades, o chamado bico, que não são institucionalmente reconhecidos pelo Estado, mas são a forma absolutamente genuína que essa população tem encontrado para sobreviver nas grandes cidades. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Milton Santos culpava a globalização pela maior parte dos problemas do mundo contemporâneo. Ele achava que a globalização agrava as crises urbanas e amplia o fenômeno da escassez, aumentando a pobreza e a miséria e estimulando a violência. Ele apontava duas violências centrais do nosso tempo, a violência do dinheiro e a violência da informação. A gente vai entender um pouco mais sobre isso em Campinas. Quem vai me receber é Maria Adélia Aparecida de Souza. Ela é professora titular de Geografia Humana da USP e presidente do Territorial, Instituto de Pesquisa, Informação e Planejamento. Como é que a geografia explica o mundo contemporâneo? A geografia explica o mundo contemporâneo por ter como objeto de estudo o espaço geográfico, ou o espaço do homem, o espaço humano, como chamava Milton Santos. Tudo que diz respeito ao que acontece no mundo como um todo é objeto de estudo da geografia. Milton Santos criticava a globalização. Inclusive, ele criou o neologismo, o globalitarismo. O que significa isso? O globalitarismo é a expressão geográfica do totalitarismo. A globalização, sendo um processo denominado pelos economistas como um processo bem-fazejo, que trazia tudo que é bom, Milton vai criticar dizendo que, por estar sentada nos sistemas técnicos, para que a globalização exista, é preciso que haja televisão, o telefone celular, os computadores, a informática, ela tem a globalização, a possibilidade de fazer negócio no mundo inteiro e fazer a cabeça das pessoas no mundo inteiro. Portanto, transmitir, possibilitar, ter a transmissão de uma ideologia. Só que essa ideologia é baseada no imperativo das empresas. É esse imperativo das empresas e a imperativo da informação que Milton vai chamar de globalitarismo. Professora, qual é a relação entre a crise econômica atual e a globalização? Milton, se fosse vivo, daria um show nessa interpretação. É que nos ensinaram a entender a globalização como fábula. Aquilo que parece que todo mundo está vivenciando e está usufruindo, mas não é. Quando se fala em crise no Brasil, desemprego no Brasil, quem está sendo desempregado são os funcionários.